EU ODEIO PESSOAS IGUAL VOCÊ SUA É PRAGA SUA GERAÇÃO É UMA BOSTA TAMBÉM Cachorro não te peguei a gente, cuidado AAAAAH AAAAAH Cachorro PARA Cachorro Cachorro pelo menos eu me peguei a mal Ai caramba, eu não acredito AAAAAH Ai caramba galera, que doideira Eu comprei uma casa aqui Eu sou coringa pra quem não sabe Olá espectadores, coringa brinque presente E eu não sei aonde que fica a nossa casa nova Porque pra falar a verdade A gente faliu, a gente era milionário Como vocês podem ver aí pelo nosso carro Mas a gente acabou falindo E agora a gente tá com Uma casa bem ruimzinha Hahahaha É isso ai E eu fali por causa da minha filha Porque essas fraldas são muito caras Né não garota Ai desculpa, desculpa Ai desculpa nada Hahahaha 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 Eu sou coringa galera A Arlequina deve estar trabalhando Fazendo perifécias na cidade Atasanando aquele batezinho Hahahaha Olha só que casa caída mano Eu tinha uma casa linda Um apartamento lá da Penthouse E agora eu tô com essa bosta daqui Graças a esse bebê idiota Essa Arlequina bebê Ah, só me dá prejuízo Só praga Eu quero sorveja Eu tô com fome Sorveja o que? Fome nada Vai passar fome agora Igual o papai passou lá no Lá no asilo Arca Aqui ó Menina É Eu sou um pai perturbado Eu sou um coringa Galera Já vai deixando o likezão Se inscreve no canal E compartilha pra todos os seus amigos Do canal Brick Games Beleza? Pra gente chegar a nossa marca De 500 mil inscritos Vambora Agora vamos ver aí O que o coringa vai fazer E o que a bebê Arlequina vai fazer mano Será que ela vai se revoltar contra o próprio pai Que maltrata ela? Que doideira mano Vamos dar uma olhadinha Que que você tá fazendo aí no meu computador Sua maluco? Por que que eu tenho que jogar Minecraft? Que Minecraft? Isso aí já é de 2009 Esse jogo aí Todo quadrado Não tem nem gráfico Essa lógica O que eu tenho que jogar É muito legal É legal nada Esse jogo é uma porcaria É jogo idiota Tem que jogar Aquele jogo lá É O código warfare É Não é É aqueles joguinhos lá É Que tiro Toma aí Mulher Eu quero Minecraft Eu quero ser irmão Minecraft o que? Vai assistir a saga Minecraft do Felipe Neto Vergonha pra família você hein Ai 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 Não sabe porque tá ficando velho Ai 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 Você acha que é grandinha já? Sai Toma aqui agora Toma isso Antes eu tava te preocupando Sai da minha casa Sai da minha casa Sai 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 daí Vai explodir Sai Sai da minha casa essa praga Vaza daqui Vaza 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 Tchau Não volte nunca mais Ah Pelo menos agora eu não vou ter mais prejuízo nessa bosta aqui ó De casa É realmente moça Hoje em dia tá difícil né Esses jovens aí dessa nova geração Não fazem nada diferente né não Ai a verdade Elas tão muito só no computador Só ficam fazendo esses tipos de pones Ah Ficar dentro do quarto Jogando videogame Igual essa geração hoje em dia Na minha geração A gente batia nos outros Cometia crimes Hoje em dia esses jovens só querem ficar dentro dos quartos Como na minha época era melhor Como na minha época era melhor É verdade tia Era tão melhor Que vocês criaram a nossa geração Eu odeio pessoas igual você Sou emprega Sua geração era uma bosta também Que isso Caramba mano Beleza Chegando aqui Ai Nossa senhora Quem é você É você moça Caramba É a Bebê Arlequina Oi Bebê Arlequina Tudo bem? E ai Jade? Isso só eu mesmo Jade Olha o que eu consegui Uma pistola Ah Eu tô aí Corrada Eu saio daqui dessa casa rosa Do Coringa Eu não aguentava mais ele me tratando daquela forma Mas o que que houve? Seu pai te bateu? Me bateu Falou que eu passei nessa situação por minha causa Por causa das minhas fraldas Eu preciso de fraldas Senão eu fico fazendo xixi na calça Meu Deus até eu preciso de fralda cara Não tem jeito nós somos bebês ué Fazer o que? Ambulância Ambulância Toma aqui Toma Sai da minha ambulância O cachorro O cachorro não te pegou Cuidado Ah O cachorro Para o cachorro O cachorro O cachorro pelo menos eu me pego mal Tadinha Eu tive que matar ele Ele foi me caçar Ah O cachorro ia morrer Toma Que doceira O cachorro é esse? Que doideira é essa? Tá Olha só Bebê Arlequina Você se mudou para essa casa aqui Vocês não eram multimilionários? É Mas ele ficou pobre E agora eu não quero mais falar Temos que fazer alguma coisa Para acabar com ele Porque é muito chato E assim A gente pode começar Ferrando o Coringa Roubando esse carro aqui Vem É o carro do seu pai Eu não ganhei tanto prestígio Aí ó Vamos ferrar esse carro aqui Chega aí Eu tenho um plano ideal Para fazer com esse carro aqui Só vamos Só vamos Olha aqui na bebê Já sei onde é que eu vou botar esse carro aqui É muito bom Cuidado Eita Eita O cara Sai na frente Eita Toma aqui essas velhas É É É É É É Foi para a água Ah 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 Caraca do tapetinho Acho que tu perdeu teu pó branco todo Oh Arlequina aqui Você quer me dar um beijinho? Quer namorar comigo? Ah Você é muito legal Gostei de você Beijinho na careca Beijinho na minha careca Ó Olha só Deixa eu te explicar uma coisa A gente é bebê A gente não pode ficar fazendo nada A gente pode namorar Aí a gente vai dar a mão Andar junto no recreio da creche Hã? E dá mãozinha aí Toma Ah É isso aí A gente pode ficar junto no recreio da creche E como a gente tá no GTA A gente pode pegar uma minigunha e explodir tudo É Agora Exatamente Agora a gente tá namorando Bebê Alequina Uuuu Ai ai Beleza Eu tô muito feliz que agora eu tenho você pra namorar eu Vamos ficar junto pra sempre Eu não vou acabar matando Bora lá Bebê Alequina Ai ai Caramba Que chatice Ha 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 Ai ai Mas agora que eu não tenho mais a filha encher meu saco Vou poder curtir minha vida Vou pegar o meu carro Que é a única coisa que me resta agora Aaaaaa Ha 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 Hã? Hã? Cadê meu carro? Cadê meu carro? Naaaaa Eu perdi meu carro Deve ter sido a Alequina Bebê e aquele jodi Ai que droga Agora não tem nada da minha vida Tchau!